Fique agora com as notícias do esporte. Vem pra cá, gringa, polaca, lemoa de Oliveira. Ô, Coelho, só pra te responder, viu? O Grêmio começou a jogar na arena em 2013. De lá pra cá são sete anos, né, na Casa Nova e só um fora da Libertadores, 2015. Ou seja, 2013, 14, 16, 17, 18 e agora 19 vai jogar a competição, a principal competição sul-americana, tá bom? Então será a quarta vez seguida, né? Quarta vez seguida. Dezessete, dezoito, dezesseis, dezoito, dezoito, dezenove. Isso. Bá, gringa, gringa. Quero ver se tu vai num jogo o ano que vem, né? É. Vou. Tchau pra ti, Coelho. Beijo, bom programa. Obrigada. Oi, gente, boa tarde. A bola em campo e rolando pra mais uma semana juntos aqui no Campinho, onde a bola que rola nos gramados dos grandes estádios segue faceira por aqui com a gente. E eu digo faceira mesmo, porque até quando o time não ganha, o torcedor não perde a chance de chutar a gol com a gente e sair com um presente daqui? Você já descobriu quem é o nosso personagem misterioso que nós estamos ajudando você a adivinhar desde semana passada? Então liga 3230-5244 que no nosso chute a gol, essa camisa de treino do Inter pode ser sua. Ela que é uma gentileza da Inter Shopping do Shopping Total. No próximo sábado, o Yarley vai estar na loja lá pra dar uma sessão de autógrafos, viu? O torcedor do Grêmio também tem motivo pra comemorar. 2 a 0 ontem e a certeza de Libertadores no ano que vem. Junto com Palmeiras e São Paulo, o Tricolor é o time brasileiro com o maior número de participações na competição. 19. O primeiro tempo de Grêmio Chapecoense foi parado. Ou melhor, da bola parada. Começou com o Jean-Pierre para a defesa do Jean-André. Depois, Alisson tentou a primeira e nada feito. Na segunda tentativa para André e a bola foi pra fora. Na terceira chance, uma cobrança precisa para o Cícero tocar de cabeça e abrir o placar. 50 jogos hoje. É uma felicidade imensa de estar vestindo essa camisa. Ainda mais com mais uma assistência, né? É uma bola que eu venho treinando bastante, que o Renato vem pedindo bastante. Então, fico muito feliz e espero continuar ajudando a equipe. Já o segundo tempo, foi a vez de Everton aparecer. Primeira chance, não deu certo. Tentativa número 2 também não rolou. Na terceira oportunidade, um passe espetacular de Jael. Everton, cara a cara com o goleiro, espera. Essa história eu já vi. O gol perdido por Everton contra o River Plate, cara a cara com o goleiro Armani, deixou muito o gremista sem sono. Não consegui dormir na noite do jogo ali, fiquei pensando, fiquei revendo. Como eu falei, a gente fica chateado porque poderia ter dado o meu melhor, né? E não estava apto a fazer aquilo. Estou até hoje sem dormir. Eu não dormi um dia, eu estou até hoje. Calma Renato, agora pode dormir tranquilo. Dessa vez, Everton não perdeu. Marcou um golaço por cobertura e garantiu a vitória do Grêmio. Uma boa movimentação, o Jael acabou achando um bom passe ali, né? Eu fui feliz de chegar inteiro na bola, acabei colocando ali para o cobertura na sede do João André. Você vê hoje que o ritmo fez a coisa certa. Se ele tivesse feito a mesma coisa contra o River, nós estaríamos na final. Um 2x0 que valeu muito para o Grêmio. Valeu a classificação a Libertadores da América 2019. Um torneio que o tricolor está muito bem acostumado, já que é a quarta vez consecutiva que o time vai disputar a competição continental. A classificação rendeu até citação e parabéns por parte da Comebol nas redes sociais. Algo que não necessariamente agradou o Grêmio. A Comebol também já divulgou uma nota lá, saudando o Grêmio por conta disso. Eu gostaria também de ter ouvido uma nota do pedido de desculpas da Comebol. Por ter nos feito sair fora da final por erros de arbitragem e por ter se acovardado na hora do enfrentamento que o River fez com eles. Agora são três rodadas para carimbar lugar entre os quatro primeiros do Brasileirão e ter um 2019 ainda melhor. Que golaço, hein, do Everton? E ele sozinho já bateu o número de gols que ano passado o Luan e o Lucas Barrios fizeram juntos. A dupla de 2017 marcou 18 gols. Nessa temporada, o Cebolinha já comemorou 19 vezes. E isso, claro, atrai a atenção dos clubes de fora do país. Manchester United e Manchester City estão de olho no guri. A gente fica feliz. A gente sabe que quando a gente acaba fazendo uma temporada tão boa, tão regular como eu venho fazendo esse ano, a gente sabe que vai abrir portas para outras competições, outros times da Europa. A gente fica feliz pelo reconhecimento. A gente sabe que está sendo observado por vários clubes. Independente do Româncio, se for um pegar outro, a gente vai sentar e fazer o que é melhor para mim. Matheus Trindade, que nos dá honra hoje com a gente. Acompanhou o jogo, esteve ontem na arena trabalhando um pouquinho, né? Que quase não trabalha muito, né, Matheus? Não sou eu que faço a escala, né? Que história é essa? Que burburinha é esse? O Grêmio já recebeu proposta pelo Everton? Oficialmente ainda não, viu, Débora? Mas já se especula lá na Inglaterra que tanto o Manchester United quanto o City estão interessados e vem proposta. Vai vir proposta por aí. O presidente Romildo Bolzani disse que não apareceu nada. E se quiser a venda do jogador, o clube quiser comprar ele, por exemplo, tu quer comprar no Barcenoia, tá, Débora? 80 milhões de euros. Será que o Barcenoia tem 80 milhões de euros aí para levar o Everton? Nada que um meio frango ou uma rifa que a gente fizer lá no Vamburgo não arrecade esse valor. É esse o valor da multa recisória dele. Claro que numa negociação pode diminuir esse valor, né, Débora? Mas é por aí que o Grêmio começa para especular uma possibilidade de venda do Everton num futuro próximo. No Inter, uma derrota fora dos planos e três perdas por conta de um único gol. A vitória por 1x0 do Botafogo fez o Inter perder o jogo, perder a vice-liderança e perder dois jogadores importantes para a próxima partida. Já são três meses sem vencer fora de casa. Hoje realmente a gente teve muita dificuldade no primeiro tempo de colocar a bola no chão. O campo apresenta dificuldade para que a gente possa ter a posse de bola. Ele é um campo que deixa a bola muito viva, né? Evidentemente que não fizemos um bom jogo. A gente esperava ter um melhor desempenho. Era um jogo importante, fundamental. Mas, como eu te disse, no segundo tempo, onde a gente produziu até mais do que no primeiro tempo, tentou botar a bola no chão, foi onde a gente sofreu as situações mais perigosas. Generalizar que faltou respeito do Botafogo seria demasiado da minha parte. Algumas coisas pontuais de pessoas, que nós que estamos ali dentro sabemos quem são, o que fizeram, o que não fizeram. Não deu hoje, não deu. Temos que rapidamente buscar um jogo de quarta-feira e recuperar esse resultado que a gente perdeu aqui. E o que nós não jogamos hoje aqui é o Atlético Mineiro, que vai ter que pagar o pato. Nós vamos ter que fazer um grande jogo lá para vencer e conseguir os três pontos. É, o Inter acho que não imaginava que o Palmeiras ia dar bobeira, né? E ainda perdeu a oportunidade de se aproximar cada vez mais, né? E ainda, já que ainda sonha com o título, ter as chances matemáticas ainda maiores. E agora ainda não tem o Wellington Silva, nem o Moledo para quarta-feira. E o Mello ainda fica dizendo que o Atlético Mineiro é que vai pagar o pato. Aí é que está, Débora. Tudo errado, sabe? O time não jogou bem, não foi culpa do gramado, não foi culpa da arbitragem. E aí, para colocar uma deixa final de tudo que deu errado no jogo, duas declarações ruins, uma do Melo já colocando lenha na fogueira para o Atlético Mineiro, desnecessário. E desnecessário foi essa atuação do Inter, que aliás, fora de casa, é impressionante como cai de rendimento. O Inter foi incompetente ontem, essa que é a verdade. 88 dias. E quanto à provocação dos jogadores do Botafogo, que segundo o Daíra aconteceu durante toda a partida, é natural, né, gente? É futebol, só que tu tem que ter experiência para passar por essa provocação. sem ter jogadores expulsos, ainda mais numa situação como estava do Botafogo, que precisava da vitória para escapar do rebaixamento. É só lembrar, Débora, que o Grêmio, o Inter, está na Libertadores no ano que vem. Vai enfrentar time argentino, Uruguai e Paraguai, que provocam ainda mais. É, tem que saber lidar com isso. E você em casa, quer ter a melhor TV por assinatura aí? A Sky está com uma promoção imperdível por apenas R$ 42,90. R$ 42,90 é o valor, você ouviu corretamente. E aí você vai ter na sua TV mais de 100 canais. Vai ter futebol, vai ter filmes, vai ter desenhos, séries, programação completa para toda a sua família. Você liga agora e ganha totalmente grátis a instalação e todo o equipamento. E se for um dos 100 primeiros que ligarem e falarem que viram agora aqui no SBT Esporte, ainda ganha um ponto adicional. Ligue grátis agora para a Sky e faça sua assinatura no 0800 051 1234, inclusive do celular. É a Sky por R$ 42,90. Ligue agora para 0800 051 1234. Sky fazendo você feliz. Oi, Priscila. Oi. Quero te dizer que para a rede H-Farma de farmácias, cuida com o coração. Eu estou com a foto ali do jogador misterioso, do personagem misterioso, porque eu quero que essa camisa seja tua, Priscila. Sim, a gente já está tentando desde quando entrou a camisa aí. De onde vocês são? São Leopoldo. Nossa, é um Leopoldo com a gente. Tu vai usar a camisa ou tu vai dar de presente? Ah, é para o meu marido que está aqui do lado. E ele está a semana inteira já. Como é que é o nome dele? O Derley. O Derley, que era o Veto Fardado, bem bonitão, indo no Beira Rio com ela, hein? Vamos lá. A dica 1. Ele é ex-jogador do Internacional. A dica 2. Ele começou no Inter em 97. Aí demos a dica 3. Ele jogava no meio campo. Atenção para a dica de hoje, hein? Ele encerrou a carreira no Brasil de Pelotas em 2009. Ficou fácil. Quem é ele, Priscila? Fernando. Quem? Fernando. O Fernando do Fernandão? Não sei. Eu só sei que é Fernando. É o teu marido que está te chutando, é? Sim. Fala para chutar outra aí, Priscila. Fala para chutar outra aí, Priscila. O teu marido joga no Ibis, né? Chuta aqui, ó. Não é o Fernandão. É outro Fernando, então. Mais uma chance aí, Priscila. Marquito, faz aí. É outro Fernando. Faz aí. Não, não é, Priscila. Jogava na linha com o Cris, ser um com. Não é ele. Não é ele. Queria muito dar essa camisa para ti, Priscila, para o teu marido. Mas ficou para amanhã, gente. Já começou o Black Friday Volkswagen. As melhores ofertas do ano para você sair de carro zero é agora, na Unidos, a sua casa da Volkswagen. A seguir tem a festa da polícia no retorno à elite do Goiás. Eu falei da polícia mesmo, viu, Matheus? Não estou errada. Já te mostro. SBT Esporte Oferecimento Black Friday Aga Pharma Um mês repleto de motivos para se sentir bem Biscoitos Zezé Carinho que vem de família EQI Faculdade Escola Técnica Escolha QI Estamos de volta para falar de uma cena inusitada na Série B do Campeonato Brasileiro. Aliás, na rodada do fim de semana, né, Matheus? Juventude jogou quinta, já está rebaixado, perdeu 4x1 para o Fortaleza. E saiu na frente ainda o Juventude. Eu achei, ah, o Juventude vai ganhar. Não, saiu na frente. Deixa eu virar. Aí piscou o Fortaleza, já empacou. Um minuto depois, assim, na saída de bola. E o Brasil de Pelotas, um jogo com muita chuva, empatou 1x1 com o Guarani de Campinas, mas está lá, né, não cai mais. A estátua do Rogério Zimmer. Cadê a estátua de Rogério Zimmer? É a campanha que eu faço aqui. Ó, agora a cena que eu falei antes do intervalo aconteceu no retorno à Goiânia do Goiás, né, que classificou para a Série A novamente. O policial, ele não sabia se ele mantinha a ordem da torcida ou se ele festejava junto, Matheus. Olha a facilice do homem. Olha ele. Polinho e encurtido, né? Polinho e encurtido ali. Fazendo a segurança. Fazendo a segurança. Mas é multitarefa esse rapaz aí. Aqui, ó, pulando e... Uhul. E não, mas não se mexam. E uhul, mas não se mexam. Aqui, ó, e aqui, ó. Por favor, pessoal, por favor. Pode passar aqui, não pode passar. Pode passar. É, mas vai ter trabalho no que vem, só digo isso, né. Eu vou ver as caixas de novo. Eu vou pedir para o pessoal lá de Goiânia do SBT catar esse policial, porque você é um herói, gente. Olha, e o pessoal respeitava ele. Não passava a linhazinha dele ali, entendeu? Mais ou menos assim, né? Matheus tem cara de que já foi de organizada, aqueles que pulavam. Você pulava, pulava, cantava. Também, né, o Goiás, quatro anos que disputava a Série B, né? Que não subia para a Série A. Aí tem que comemorar, mas fica o recado. Daqui a pouco o Goiás cai, ano que vem. Não, deixa ele comemorar um pouquinho. Eu quero ver confusão daí, se ele vai pular também. Não, vai dar tudo certo. Eu gosto de ver essas cenas, porque o pessoal tem que impor respeito, mas não precisa ser com brutalidade, né? E ali, no caso, ele estava vibrando junto, comemorando junto, e todo mundo estava respeitando aquilo que ele estava solicitando ali para os torcedores. E assim, acho tão complicado. Se a gente vai no jogo tal, segurança de costas para a partida, louco para saber o que está acontecendo, né? Eu canso de passar por eles e dizer, ó, está 1x0, está 2x0, para eles saberem, né? E agora eu quero mandar um beijo especial, porque, ai, fim de semana. Eu estou a Conterrânea, lá de Campo Bom, Matheus. Ah, é, cidade boa. Ai, gente, eu conheci a Ana Júlia pessoalmente, tinha que ver a reação dela, o abraço apertado que ela me deu, Matheus. Ah, eu vi no meu esporte. A Ana Júlia sabe tudo do Campinho, nos acompanha. Foi uma surpresa para ela me conhecer, e foi uma surpresa ainda maior para mim conhecer essa fofura. Fiquei encantada, e ela um dia vai vir aqui no Campinho para conhecer a gente ao vivo. Ó, e amanhã tem essa camisa aqui, tá, Matheus? Ai, gente. SBT Esporte, oferecimento. Black Friday Aga Pharma, um mês repleto de motivos para se sentir bem. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. E-QI, Faculdade Escola Técnica, escolha a QI.